Pra aqueles que não derem oportunidade Como é que esse jogo vai virar? O ódio, preconceito e falta de coragem As coisas por aqui não vão mudar Vou ser considerado membro da sociedade Melhor tu começar a se preparar Adultos, jovens, velhos e crianças A hora da verdade irá chegar Juntos pelo amor, vamos para a luta Que a hora do combate começou Encontraremos pedras em nossos caminhos Flores com espinhos Vaitada vai nos parar Tanta caída